Nunca Mesmo assim As fases contigo Eu farei Mas nunca Quando a gente perde A ilusão Deve sepultar O coração Como eu sepultei Saudade Diga a esse moço Por favor Como foi sincero Meu amor Quanto eu adorei Tempos aferais Saudade Não esqueça Também De dizer Que você me faz Adormecer Pra que eu vive em paz Saudade Saudade Diga a esse moço Por favor Por favor Como foi sincero Meu amor Quanto eu adorei Tempos aferais Saudade Não esqueça Não esqueça Também De dizer Que é você Quem me faz Adormecer Por aqui Por aqui eu vivo em paz Não esqueça Não esqueça Não esqueça Saudade 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 Diga a esse moço Por favor Como foi sincero Como foi sincero Como foi sincero Meu amor Quanto eu adorei Tempos aferais Saudade Saudade Qual eu aprendi Mas não esqueça Também De dizer Que é você Quem me faz Adorlecer Pra que eu vive em paz O que E São Sempre Da S E aí